Ae, sabe aquele beatzinho bolado que faz você suar xereca no automático? Ele mesmo, aquele que soa você escutar, sua xereca já pisca automaticamente? DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Aí, fica a vontade tá, a sudação tá liberada Fica lá, vou ter piranha, se derrete querida, beijo tchuca 25 é Natal, 31 é Ano Novo 25 é Natal, 31 é Ano Novo Dia 25, tô sentando pau, pra 31 você senta de novo Dia 25, tô sentando pau, pra 31 você senta de novo Vem a televisão, vai na via safada, olha se liga com barulho é doido Você pudeu em 2017, vai fuder de novo em 2018 Olha o DW, eu tô no pato, vamos na via que eu faço a mão Se você se calma um pouquinho, pode gostoso até o carnaval Taca a buceta por cima a garota, dá uma xereca por cima do pau Vai, foze pra caralha pra cegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, foze pra caralha pra cegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, foze pra buceta pra cegar o carnaval Vai, foze pra caralha pra cegar o carnaval Didi Paulinho de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Aí, fica a vontade tá? A chutação tá liberada Fica lá, vou ter piranha Se derrete querida, deixa o tchucar Vinte e cinco é natal Trinta e um é ano novo Vinte e cinco é natal Trinta e um é ano novo Já vinte e cinco, tô sentando pau Já trinta e um, você senta de novo Já vinte e cinco, tô sentando pau Já trinta e um, você senta de novo Na televisão, vai na via safada Olha, se liga com barulha todo Você pudeu em 2017 Vai fuder de novo em 2018 Olha o DW, eu tô no pato Vamos na via, eu te moço a mal Se você chicar um pouquinho Pode gostoso até o carnaval Taca a buceta por cima, garota Dá uma xerega por cima do pau Vai, foge pra caralho Até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, foge pra caralho Até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, foge pra buceta Até chegar o carnaval Vai, foge pra caralho Até chegar o carnaval Vai, faze pra caralha, vai cegar o carnaval